Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje É o dia número 49, e você encontra ele na caverna de gelo do Trogue Essa caverna fica lá no bioma de neve do mapa, no meio de vários pinheiros, tá ligado? Exatamente nesse local, onde eu estou mostrando no vídeo para vocês É só você entrar na caverna, e você encontra o Fortbyte facilmente dentro daquela pequena casinha do Trogue, ok? E rapaziada, outra novidade é sobre o modo da Horda Impetuosa O modo dos zumbis, que é para ter sido lançado ontem no game Tipo assim, no vídeo de ontem, eu falei que quando esse modo foi lançado Ele trouxe vários problemas de servidor no jogo, tá ligado? Logo depois que ele lançou, os servidores ficaram totalmente bugados em todos os modos de jogo Depois de algumas horas, os modos padrões foram corrigidos Mas o modo da Horda Impetuosa continuou bugado Até o momento que eu estou gravando o vídeo Muitas pessoas não conseguem entrar nesse modo de jeito nenhum, tá ligado? Ficam, sei lá, 10 minutos na fila e não conseguem entrar na partida Aconteceu isso comigo, pelo menos, tá? Então, tipo assim, mano Os desafios do evento duram somente 4 dias, né? E o modo era para ter sido lançado ontem de manhã Então já se passou mais de um dia E muita gente não conseguiu nem jogar esse modo, tá ligado? Por isso eu espero que a Epic Games se pronuncie a respeito disso, né? Dando alguns dias a mais para resolver os desafios E conseguir as recompensas gratuitas Já que não faz sentido ter pouco tempo Sendo que muitas horas, os servidores não estão funcionando desse modo aí De qualquer forma, se tiver outra novidade Eu vou trazer aqui no canal para vocês Até o momento da gravação E a Epic Games não falou mais nada sobre esse assunto E, mano, ontem lançou na loja As duas skins raras que eu comentei Que poderiam ser lançadas ontem E realmente foram lançadas aí na loja Cada uma custa 1.200 V-Bucks Então se você gostou delas, né? Compre agora antes que elas sumam E fiquem um bom tempo, né? Sem retornar no jogo E caso você queira comprar as skins me apoiando Eu vou ficar muito, muito grato mesmo, de verdade E, mano, nesse vídeo eu também separei duas notícias Que eu achei bem interessante compartilhar elas aqui com vocês Uma fala sobre a história da skin do John Wick Olhem só o que diz aqui Crianças estão chamando o Keanu Reeves, né? O ator Keanu Reeves de cara do Fortnite Pra quem não sabe, né? Ele é o ator que interpreta o famoso John Wick Mesmo sendo um ator com uma extensa carreira Keanu Reeves está sendo chamado pelas crianças De cara do Fortnite Tudo graças à popularidade da lendária skin do Ceifador Que, no caso, era lá do passe da temporada 3 Que é muito parecido realmente com o John Wick A situação fez com que o ator entrasse em contato com a Epic Games Para colocar o verdadeiro John Wick no game Exatamente, mano Ou seja, quem procurou colocar a skin do John Wick no jogo Foi o próprio ator Keanu Reeves Olhem só Durante uma entrevista da E3 2019, né? Que está acontecendo nessa semana O diretor de arte da Epic Games O Donald Mostardano é o famoso mito Comentou que um dia ele conversou com o Keanu Reeves E chegaram no assunto da skin do Ceifador Que lembrava bastante o papel do ator em John Wick Mas que não era intencional Tipo assim, Epic Games nunca falou, né? Que realmente a skin do Ceifador Foi inspirada no John Wick, né? Digamos que um Ctrl-C, Ctrl-V Mas eu acho que não tem como negar, né? Foi realmente muito, muito inspirada Já que os personagens são quase idênticos Mas enfim, olha só o que o Donald Mostardão falou em seguida Keanu Reeves estava começando a receber atenção das crianças E adolescentes na rua Que iam até ele E não estavam falando o normal Oh, você é o Neo Oh, você é o John Wick No caso, os personagens mais famosos Que ele já interpretou Mas sim, as crianças estavam falando Cara do Fortnite, cara do Fortnite Por não saber o que era o Fortnite Ele ficou curioso e viu a skin tão famosa No entanto, o ator não achou que o Ceifador parecia tanto com ele E falou Temos que fazer isso certo E por conta dessa história A skin do John Wick foi oficialmente lançada Depois no evento do jogo Ou seja, rapaziada A origem do evento do John Wick no Fortnite Foi realmente por conta do próprio ator Keanu Reeves, tá ligado? Ele digamos que estava sendo rotulado como o cara do Fortnite E por conta disso Ele entrou em contato com a Epic Games E decidiu colocar a própria skin do personagem John Wick no jogo Oficialmente, tá? O cara é uma lenda O cara é um mito, né? Tipo, uma criança chamou ele de cara do Fortnite O cara não aceitou muito bem Foi lá e colocou a própria skin de fato no jogo O cara realmente é muito, muito pica Mas resumindo um pouco mais Na verdade, quem causou todo esse evento Foi a skin do Ceifador, né? Se a skin do Ceifador não tivesse sido lançada no ano passado No passe da temporada 3 Nada desse evento teria acontecido no jogo, né? Então, muito obrigado a skin do Ceifador Por ter feito nesse evento maneiríssimo Ser lançado no jogo nesse ano Pra ser bem sincero Foi um dos eventos que eu mais gostei até hoje Aí no Fortnite, tá? Eu sei que é uma notícia bem diferenciada Mas eu achei bem legal, né? Compartir ela aqui com vocês E bom, outra notícia que eu separei nesse vídeo É um pouco bizarra Mas eu também quero saber as opiniões de vocês a respeito disso Olhem só o que diz aqui Uma empresa muito famosa de energia elétrica de Israel Quer que os personagens do Fortnite Parem de subir em postes What the fuck? O CEO da empresa teme que o público mais jovem Emite os movimentos dos personagens do jogo E comece a escalar postes Causando sérios acidentes A Israel Electric Corporation É a companhia que fornece energia elétrica Aí no país Está descontente com o Fortnite Mais especificamente Com as supostas animações de personagens Subindo livremente em postes elétricos Oren Helman Vice-presidente sênior da empresa Observou em carta aberta Que a IEC investiu enormes recursos Para educar o público Sobre os perigos da escalada de postes elétricos No texto Ele pede a Epic Games Que pare de abordar o tema Como uma atividade aconselhável Segundo um jornalista do The Verge A carta deixa claro Que quem escreveu Nunca tocou Tipo, nunca jogou E nem sabe o que é o Fortnite Talvez isso fique claro Considerando que utilizaram A grafia Fortnite Manos Os caras escrevem uma carta Para Epic Games E colocam Fortnite Os caras escreveram errado O nome do jogo Colocar como se fosse Forte Noite Literalmente Tá ligado? Quem escreveu Não se deu trabalho Nem de pesquisar Por 5 segundos no Google Pra ver qual de fato É o nome do jogo Mas enfim Conversando com os jogadores Do Fortnite Nenhum deles Confirma que é possível Escalar postes no jogo E realmente não é Tipo, não tem nada a ver É possível saltar de prédios em postes Ou construir uma rampa Até um, né? Relatou um jogador do Fortnite Manos, que notícia absurda, né? É verdade que o Fortnite É chamado por um público jovem E que em alguns casos Pode ser facilmente impressionável Mas isso não significa Que eles se inspirarão A recriar as situações do jogo Na vida real Para o jornalista O jogo não é conhecido exatamente Por seu realismo Portanto, um pouco de licença artística Em torno da segurança E sobrevivência Da eletricidade Provavelmente deveria ser permitido Mesmo assim O conselho de não escalar postes elétricos É bom e deve ser seguido por todos Jogadores de Fortnite ou não Isso é meio óbvio, né? Mas eu não sei Por que eles estão querendo Colocar a culpa no Fortnite O que o Fortnite tem a ver Com as crianças Que ela posse de luz, manos? Posse de energia, manos Me explica isso, tá ligado? Primeiramente, como o cara disse aqui O Fortnite não é um jogo realista, tá? Então as crianças não vão fazer O que fazem no jogo na vida real Por exemplo Não tem como você Sair na rua e começar A construir uma parede, tá ligado? Nada a ver uma coisa com a outra E tipo, postes de luz com o Fortnite Manos, meu amigo Isso não tem nada a ver E no final eles colocaram o seguinte A Epic Games Ainda não respondeu a essa empresa Ou pedidos de comentário Sobre a carta Até o momento da publicação Dessa matéria E eu espero que eles Nem respondam com seriedade, né? Porque os caras escreveram Até o nome do jogo Errado, tá ligado? Enfim, eu achei uma notícia Bem bizarra, né? Os caras querem colocar a culpa Do Fortnite em tudo Sei lá, uma criança Escalou um pó de luz E, né? Sofrer um acidente e tal Culpa do Fortnite O que tem a ver uma coisa com a outra? Enfim, né? Achei uma notícia bem, bem bizarra E eu quero saber as opiniões de vocês A respeito disso aqui E o assunto que eu quero falar aqui hoje também É sobre skins exclusivas Para quem ganha certos campeonatos Oficiais do jogo, tá ligado? Eu comentei sobre isso Não faz muito tempo Que eu acho muito interessante a ideia De eles darem itens exclusivos, né? Para a galera que ganha certo campeonato Ou se classifica para a Copa do Mundo Por exemplo E olhem só No Twitter ontem O Might, né? Que é um pro player de Fortnite muito conhecido Falou o seguinte Todo mundo que se classificou, né? Para a Copa do Mundo Deveria ganhar uma skin especial Uma skin exclusiva no caso Mas o Aidan Que é outro pro player Respondeu falando o seguinte Eu tive a chance de falar com o Epic Games Pessoalmente antes E eu toquei nesse assunto E eles falaram que não querem mexer Com skins exclusivas Por enquanto Pelo menos, tá? Só que tipo assim Há umas duas semanas atrás Mais ou menos Teve aquele pergunta e resposta, né? Do Fortnite competitivo E um cara perguntou sobre itens exclusivos Para a galera, né? Que alcança certo nível No modo Arena, por exemplo E um membro da Epic Respondeu Que eles têm em mente Colocar no jogo Itens exclusivos Para a galera que atinge Certo nível no modo Arena Ou, sei lá, né? Ganha certo campeonato do jogo Mas, pelo visto Esses itens Não serão skins Mesmo assim Eu espero que eles coloquem Itens exclusivos, né? No jogo Para essa galera Que joga bastante modo Arena Ter uma certa recompensa, tá ligado? Tipo, sei lá Você atinge a Liga dos Campeões Você ganha uma mochila de graça Uma mochila exclusiva no caso, né? Ou, sei lá Uma picareta Uma azadela Enfim Qualquer coisa que não seja skin Também acho bem bacana Mas, pelo que parece Skins Não está, né? Na mente da Epic Games E, por fim, gurizar O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre uma skin Que possivelmente Será lançada amanhã, tá? Ontem lançou os desafios Da semana 6 E a tela de carregamento Da semana 6 É essa tela aí, mano Que mostra uma skin Que até o momento Não foi lançada no jogo Só que essa skin Não foi encontrada Nos arquivos, tá? Então a gente não sabe A raridade dela Quanto ela vai custar Se tem picareta no conjunto Azadela, mochila Enfim Só sabemos mesmo, né? A aparência da skin Se baseando nessa tela De carregamento Mas amanhã é sábado Geralmente novos itens São lançados no jogo No sábado Por isso é bem possível Que essa skin Será lançada amanhã Então caso você gostou dela Já vai preparando Seus V-Bucks Para um possível lançamento Ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários As suas opiniões Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre as duas notícias Que eu trouxe aqui nesse vídeo, né? Duas notícias bem diferenciadas Mas que eu achei bem interessante E eu quero saber também As opiniões de vocês A respeito delas E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem saber Dessas notícias E novidades E para deixar nos comentários As opiniões deles Sobre isso também Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui